Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, que a paz do Senhor esteja no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família. Nesta noite nós queremos orar na presença do Senhor, pedindo as bênçãos de Deus, a força de Deus, a força do Espírito Santo. Pedir a iluminação onde a igreja celebrou o Pentecoste, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja, sobre cada um de nós. E nós queremos continuar clamando esse Espírito Santo em nossa vida, para que ele seja o Senhor, o paráclito, aquele que faz nos entender todas as coisas. Precisamos ser renovados, precisamos ser lavados pela força do Espírito Santo. Então, nesta noite nós queremos clamar esse Espírito Santo, nesta noite nós queremos clamar o Senhor em nossa vida, e nesta noite nós queremos pedir a misericórdia de Deus, o poder de Deus e a manifestação do nosso Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Todo-Poderoso, nesta noite nós clamamos a Ti, Senhor, pela vida daqueles que sofrem, daqueles que estão padecendo, daqueles que estão precisando, daqueles que estão necessitando, daqueles que estão atravessando a sua fase difícil nesta pandemia, aqueles que estão contaminados com esses vírus, aqueles que estão entubados, aqueles que perderam seus entes queridos. Nesta noite nós oramos por você, clamando a força de Deus, a força do Espírito Santo. Pedimos a luz de Deus, a luz do Espírito Santo, nesse tempo que estamos vivendo, o tempo de Pentecoste, que o Espírito Santo incendeie as nossas almas, que o Espírito Santo nos renova, nos fortalece, abra a nossa inteligência, abra a nossa mente, para entendermos todas as coisas, entendermos aquilo que é do Senhor, vivenciar a graça de Deus, viver a santidade, buscar a força de Deus em nossa vida, buscar a força do Espírito Santo em nossa vida, para que possamos ser transformados, lavados, redimidos no poder do sangue de Jesus. Nesse projeto, evangelizar nossa missão. E o João Vicente, nesta noite, clama o poder de Deus, que hoje a igreja celebra a Virgem Maria. Hoje a igreja celebra a Virgem Maria, mãe da igreja, que ela é a intercessora de cada um de nós. E trago para você o evangelho, hoje está aqui no evangelho de João, capítulo 19, 25 a 34. Perto da cruz de Jesus permanecia de pé sua mãe e sua irmã, a sua mãe, Maria de Cleópas, Maria Magdala, Vendo assim a sua mãe perto dela, o discípulo que ele amava, Jesus disse, A sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E ao discípulo que ele amava, Jesus disse, A sua mãe, mulher, eis aí teu filho. E a seguir disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo recebeu em sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse momento, abra teu coração, pedindo a intercessão de nossa mãe. Aquela que esteve aos pés da cruz, aquela que viu todo o sofrimento do seu filho. Aquela que viu tudo aquilo que aconteceu. E Jesus, naquele momento, entrega ela para cada um de nós. João estava ali representando cada um de nós. E ela entrega a vossa mãe para a humanidade. João, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. João cuidou dela. João foi o único discípulo que Jesus disse na Bíblia que não morreria. Porque ele te cuidou da Nossa Senhora até o último dia de sua vida. Que nós possamos também pedir a intercessão dela para as nossas necessidades. Tudo o que estamos passando, atravessando. Aquelas fases difíceis da nossa vida. Pedir a intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Para aqueles que estão internados. Aqueles que estão entubados. Aqueles que estão com coronavírus. Nós pedimos agora a intercessão dela por cada uma dessas pessoas. Para que ela possa interceder. Interceder pelas necessidades de cada um. Nós precisamos pedir as bênçãos de Deus em nossa vida. Para que Ele possa hoje estender Sua mão santa e poderosa. E que Jesus possa nos curar. Que Jesus possa nos libertar. De todo o mal. De toda a maldade humana. Que Deus nos fortalece. Que Deus nos dê a paz. Que Deus nos dê a tranquilidade. Pela poderosa intercessão de Nossa Mãe. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. E ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria. Cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoa. Em nome de Jesus. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Tentou.